Oi, todo mundo! Gente, eu espero que vocês tenham lido o negócio do aviso antes do vídeo, você tá me entendendo? Porque se chegou até aqui, chegou porque gosta do babado, gosta de sofrer. Então, assim, gosta de se iludir. Então, eu espero que vocês tenham lido o aviso, tá? Que eu não vou ficar explicando nada, não. E para os guerreiros, guerreiros ficaram, guerreiros ficaram. Pega o negócio da bombinha logo. Pega a bombinha logo. Pega logo o negócio do drink. Prepara o negócio do drink logo. Levanta logo essa lava em posição confortável, né? Para dançar o quê? O negócio, ó, que eu tava sambando aqui, ó. Negócio de uma vinheta maravilhosa. Vamos sambar. Ó. Vai! E bom, gente, primeiro de tudo, um recado. Um recado maravilhoso que eu avisei até no último plantão. É que ia rolar sorteio de camiseta Cameron, camiseta Larry e do Sean lá no meu Instagram. Então, se você não segue lá no Instagram, segue logo lá para ficar esperto. Porque até domingo eu devo postar aí as informações de como vocês vão participar desse sorteio. São camisas maravilhosas. Camisas Larry, camisas Cameron e aquela do Sean que todo mundo faz. Ah, de que você comprou isso, Luiz? Vai estar no sorteio. Então, é só chance de ganhar. E eu vou começar esse plantão já jogando um negócio de uma bomba, né? Ah, morrer, morreu. Ah, vou me desinscrever do seu canal. Se desinscreve, demônio. Se desinscreve. Eu vou dizer uma coisa a vocês. A Ali, a Ali não é santa. É sério, a gente fica endeusando aí a Ali, você tá me entendendo? Dizendo que ela não é do sapabonde, que ela não é de uma pastora. E a gente vai desolando ela pra lá. Quer dizer, tudo um plano dela, é um truque sim. Ela recentemente me postou essa foto aqui no negócio do Instagram. Postou e postou depois a outra. Postou essas fotos, tá me entendendo? Quer dizer, ou primeiro, ou ela tá aí no plano da Normani, querendo dominar o mundo, seduzindo o mundo, né? Aquele negócio do Illuminati. Ou ela tá se fazendo de santa pra gente. Tá me entendendo? Tá se fazendo. E tá comendo a gente pelas beiradas. Já me comi, tô aqui todo comido. Tô comido. Eu vou dizer com vocês, o que eu chorei, o que eu chorei, pelos buracos que eu chorei, que eu não vou dizer, eu não vou dizer, você tá me entendendo? Vendo essas fotos, eu tenho que me ajoelhar, tenho que ajoelhar. Essas fotos da Ali, tem que ajoelhar, tem que pegar a bombinha, você tá me entendendo? E tem que pedir socorro. Vocês sabem até. Ah, Luísa, quem que eu vou pedir socorro uma hora dessas? Só Deus, querida, só Deus. E aí depois, percebendo, ela percebeu que a gente não é idiota, que a gente tá percebendo o jogo dela. Ela foi e postou o quê? Uma foto fofa. Postou ela sendo fofa, porque é o que mais sabe fazer ser fofa. E aí postou pra enganar a gente. A gente fez o quê? A gente caiu. Eu caí, eu caí. Eu caí tanto no plano dela, gente, que eu fiz até montagem. Fiz montagem comigo. Fiz, fiz. Nessa vida é assim. A gente finge que a gente aprende. Ah, eu finjo que aprendo. Mas eu não aprendo é nada. Eu continuo na merda. Mas agora a gente já fala o quê? De Grammy. Grammy esse que teve o prazer. Teve o prazer de ter quem? Camilinha. Camilinha essa que deveria ter ganhado todos os Grammys. Todos ela tinha que ter ganhado. A Luísa, mas ela não participou, ela não tava nem concorrendo. Sua imunda, minha filha, ela tinha que ganhar o Grammy. Tinha que fazer um negócio de um Grammy especial pra ela. Pra dar a ela, só pra ter estado naquele ambiente. Pra eles respirarem o mesmo ar que ela. Tinha que ter, tinha que ter. Porque Camilinha, gente, vamos falar a verdade. Camilinha tava maravilhosa. Camilinha. Camila gostou. Me lembro do show. Camila gostou. Quer dizer, isso não teve aquele povo, povinho do Grammy, não fez isso. Você tá me entendendo? Quer dizer, a gente vai respeitar uma pessoa? Não vai respeitar as pessoas que estavam lá. Você tá me entendendo? Porque Camila subiu no palco, ninguém gritou. Camila gostou. Ninguém gritou. Então, assim, a gente não respeita esse tipo de gente. Eu não respeito. Me recuso. Nós temos o quê? Nós temos que orar. Você tá me entendendo? Nós temos que enaltecer. O negócio de uma Camilinha. Eles tinham... Camilinha subiu naquele palco. Eles tinham que ajoelhar e pedir socorro a Deus. Eu vou fazer isso agora. Ah, Luiz, você já fez isso. Mas tem que fazer de novo, gente. É Camilinha. A gente vai assistir o vídeo. Vai assistir o vídeo. Ajoelha logo. Você tá me entendendo? Assiste o vídeo com a bobinha do lado, minha filha. Pelo amor de Deus. Socorro. Socorro. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Me coloca de novo esse vídeo. Pelo amor de Deus. Me coloca. Que eu vou parir o negócio aí dos trigêmeos. Tipo, trigêmeos. Eu vou sentar aqui pra parir esses filhos. Eu vou sentar pra parir. Pelo amor de Deus. Que mulher, senhor. Que mulher, Jeová. Daí tem muita gente me perguntando, me questionando sobre as indiretas diretas já da Lauren. No negócio de um Twitter. Enquanto Camilinha tava no Red Capca. Que tapete vermelho, né? Tapete vermelho. Gente, é o seguinte. Eu vou explicar aqui, tintim por tintim. O plano da Lauren. Vou explicar o plano da Lauren. Pessoas. Ah, eu não gosto de melodir, Luiz. Eu não gosto de ser trouxa. Eu gosto de ser, sabe? A entendida do fandom. Ah, eu quero verdades apenas. Sai do vídeo. Pelo amor de Deus, porra. Sai do vídeo. Você não tiver que nem tá aqui, miséria. Não tinha. Eu tenho uma teoria, gente. Pra caber e o grande não ter acontecido no Grammy. Eu tenho uma teoria. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Lauren. Lauren tá por trás de tudo isso. Tá por trás. Tudo que tem Camilinha, Lauren tá atrás. Desculpa aí o trocadilho, mas é verdade. Tem Camilinha no meio, Lauren tá atrás. Afinal de contas, todo mundo viu que a Lauren tava de olho na Camila. Quer dizer, tava de olho na lua enquanto a Camila estava lá no tapete vermelho. Todo mundo tava o quê? Tava ansioso, esperando a interação entre a Camila e a Ari. Tava todo mundo ansioso. Todo mundo tava subindo um tag no Twitter pra isso. Todo mundo tava dizendo que Lauren ia ficar com ciúmes. E o que que Lauren fez? A Lauren cortou o nosso barato. Não ia deixar. Ela não ia deixar. Ela não ia prestar esse papel. Ver a mulher dela com outra. Negócio de uma premiação. Ela não permitiu. E ela foi... Vingativa. O sapatão vingativo é a pior espécie. É a pior espécie. E eu não sei exatamente o que ela fez. Eu imagino que deve ter rolado aí umas ligações. Alguém deve ter dormido num sofá. Você tá me entendendo? Aí a Ariana não foi. A Ariana não foi, tadinha. Tá me entendendo? E Camilinha foi alone. Tá me entendendo o que eu quero dizer? Alguma coisa rolou aí, gente. Muitretas. Por trás. Por trás. Muitretas. Aff, Luiz. Você viaja demais. Graças a Deus. Eu passei o dia estudando. Eu tava passando aí um negócio de um vestibular de medicina em primeiro lugar. Graças a Deus. É, mona amor. Graças a Deus você passou aí no vestibular e medicina em primeiro lugar. Mas como é que estão as séries? Será que tá em dias? Já tá sabendo cantar aí a música da Camilinha de trás pra frente? Fica aí o negócio de um questionamento, né? Provavelmente não. Então assim, gente. Pra mim, Lauren tá atrás da Camilinha. Como sempre. Tá atrás. Tá atrás. Tá por trás de tudo isso. Dessa multreta toda. De Alina Noi. Você tá me entendendo? De Camilinha tendo sozinha. De Camilinha ter se comportado. Tá por trás. Ela tá por trás de tudo. Vingativa. Ciumenta. Sim. Tanto tá vingativa. Que no negócio aí da After Party. Né? Da Republic Records. Ela tava lá com as medidas da Fifth Harmony. Essas fotos são maravilhosas. Então vou deixar passando essas fotos maravilhosas. Tavam maravilhosas. Dana perfeita. A Normani continuou o plano dela. Inclusive, a Normani no Instagram também tá continuando aquele plano. Que eu já avisei a vocês. Já avisei. Já avisei. E continuou o plano aí na hora da festa. Tá falando na festa maravilhosas, né? Espejando aí. Mostrando a hora dos corpos. Mostrando como são belas e maravilhosas. O que a Lauren fez? Porque você vê, né? Normani. Normani que é Normani. Normani não vai. Né? Numa foto dessa hoje. E encoxa. Não faz isso. Mas a Lauren foi e fez. A Lauren foi lá e encoxou assim. Na, 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 na. Daina. Você tá me entendendo? Que a gente... Olha a foto. Eu sinto o coro. Eu sinto. Sinto. Quer dizer, gente, claramente. Você tá tentando fazer ciúmes a alguém. Vingativa. Tá tentando fazer ciúmes. Mostrando que pode pegar outras. Pelo amor de Deus. Ô, Lauren querida. Ô, linda. Maravilhosa. Não é tipo a Normani na flor. Você pode pegar a língua e passar a barra da Daina. Você pode. A gente vai continuar chipando a Normaina. Não é com você que nós gostamos. Não é com você que nós gostamos. Nós gostamos de você com outra. Com outra. Com uma amiguinha aí. Você acha que eu vou parar de chipar a Normaina? Por causa do negócio que você encoxou. A mulher que eu queria é a Normani dar na sua cara pra você aprender. E aí que a menina já jogou indireta na internet. Que hoje é Valentine Days, né? Negócio do dia dos namorados aí. Dos estrangeiros. Então o que acontece? Já jogou indireta. Já disse, olha, se você me ama, viado. Já me diz logo, hein? Já me diz logo. E aí o que que Lauren foi e tuitou, né? Que você já tuitou também indireta. Quer dizer, gente, é indireta por cima de indireta. Então uma solta o negócio, outra solta o outro negócio. Uma solta o negócio, outra solta o outro negócio. Fica difícil acompanhar. Camilinha aqui até também já saiu aí na revista. Seventim, né? Saiu na capa da revista. Tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Eu quero aí o negócio das fotos. Das fotos. Quero que alguém tire o print. Porque essa revista não vai chegar no Brasil. Não chega. Então assim, pelo menos a gente tem que ter aí o sprint da revista. E falando em dia dos namorados, falando em indireta, falando em Camilinha. Também rolou vídeo de Camilinha desando feliz dia dos namorados. Dizendo que se você não tem um namorado, você tem um negócio do Netflix e um chocolate. Quer dizer, ela tem Netflix, ela tem chocolate, ela ainda tem a Lauren, né? Eu não tenho... Eu só tenho o... Quer dizer, o Netflix eu roubo da minha amiga. Chocolate eu acho que eu tenho ainda ali. Namorada, minha filha. Namorada, não tem. Não tem. Só não gosta do Sean. Cadê o Sean? Sean tá ali. Mas nem ele. Eu mandei hoje mensagem. Até hoje não me respondeu ainda, Sean. Não respondi. Quer dizer, eu vou fazer o quê? Eu vou brigar? Mas aí, pra gente se encher de fofura, bota aí o vídeo da Camilinha desando feliz Valentine's Day. Que foi maravilhoso. Bolinha maravilhosa. Maravilhosa. Hi guys, it's Camila Cabello and you're listening to Love is on the Air Radio. And remember, if you're single, you still have Netflix and chocolate. So, have a great Valentine's Day. Mas enfim, gente, então é isso. Eu provavelmente tô esquecendo de algumas coisas. A Lauren, na after party, tava aí com aquela menina que cantou a música dela. Aquela música que ela fez o set. Tava aí com ela. Tava aquele menino que parece muito comigo. Muitos mim me marcaram. A Luiz, é você? Não sou eu. Queria, mas não sou eu. Mas assim, tava aí também isso. Teve o que mais, meu Deus? Teve o negócio aí de Diana também. Deve ter feito alguma live que eu tô esquecendo de comentar. Normandia continua aquele plano dela. A Alie tá se mostrando aí uma boa de uma diaba. Não é verdade? Mas a gente se ilude achando que ela é um negócio de uma anja. E uma coisa, gente... A Alie não era hétero? Porque hoje me veio um tweet de 2011. Dela dizendo, né, que ama muito ela. E dizendo um negócio feliz nos dias dos namorados. Eu fiquei confuso. Eu perguntei de novo. A Alie não era hétero? Então assim, tem coisas aí que a gente realmente não sabe. Que a gente tá perdendo isso aí, hein? Às vezes, a Alie é a única... Mentira. O que é que eu tô tentando enganar? Não é verdade? O que é que eu tô enganando? Mas enfim, gente, comenta aí embaixo o que vocês acharam desses tiros. O que vocês acharam disso tudo. Que eu quero ficar sabendo. Ah, Luiz, você tá demorando pra comentar algumas coisas? Mô, na mu, você não me segue no negócio de um Twitter. Você não me acompanha lá na página do canal. Você tá me entendendo? No Facebook. Tem no negócio do Instagram. Eu sempre tô comentando coisas no Twitter. Sempre tô comentando coisas lá na página também. Sempre posto as fotinhas logo lá na página. Então assim, acompanhe. Depois... Ó, eu vou dar uma ideia a vocês. Depois que você vê que não tem nada na página, nada no Twitter, nada no Instagram, aí você vem aqui perguntar. O que é que tá acontecendo, viado? Por que você não postou? Por que você não falou? Você tá me entendendo? Porque geralmente eu sempre posto nesses lugares. Aí vocês não veem? E aí fica me perguntando. Aí quer dizer... Eu não tenho nem como me esfregar na cara de ninguém. Porque eu tô aqui na tela. Mas se eu tivesse na frente da pessoa, esfregava na cara da pessoa aqui, demoniá. Aqui, ó. Eu fiz. E outra coisa, ó. Meu cabelo, tá, gente? Meu cabelo tá imenso. Eu sei disso. Muita gente tá dizendo aí. Ah, Luiz, corta o cabelo. Pelo amor de Deus. Que fica caindo. Fica me dando agonia. Mas assim, tá faltando um negócio de um dinheiro. Um dinheiro mesmo, sabe, menino? Assim que entrar no negócio de um dinheiro, aí eu tiver, começo do mês, cortarei. Ah, gente. Se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Tchau.